Música Uma ponte improvisada sobre o Igarapé Judia, já em condições precárias, coloca em risco a vida dos moradores da região. Vários acidentes e até mortes já foram registrados no local. A comunidade não aguenta mais a falta de segurança e implora medidas urgentes, como nos mostra a reportagem de Gislane Vidal. Passar por aqui exige muita atenção. A falta de segurança para fazer a travessia é extrema. Tábuas podres, soltas e estreitas aumentam a dificuldade de quem passa. A pinguela, considerada pelos moradores como ponte, não possui corrimão para os pedestres, nem mesmo uma estrutura que garanta sustentabilidade para tanta gente que vai e vem a todo tempo. Essas pessoas que moram tudo aí para dentro, passam tudo por aqui, usam essa ponte aqui para passar. Todo dia é um risco? Todo dia. Esta mulher, mesmo com o filho em um dos braços e um pacote de laranjas do outro, faz a travessia. Ela mora do outro lado, no bairro Belo Jardim. Você não tem medo de atravessar aqui com o pequeno e com laranja no braço ainda? Ah, faz medo, mas é a única passagem que tem, né? As crianças parecem não temer mais o risco. Temem os pais que veem no dia a dia das travessias dos filhos uma oportunidade a mais para um acidente. O nosso maior problema aqui é essa ponte, porque nós temos crianças, as crianças estudam, né? Aí nós ficamos preocupados para estar correndo aqui nessa ponte. O que nós estamos querendo nesse momento é uma ponte, porque essa ponte não tem condições mais nem da gente passar. Faço 10 crianças que saem para aula todo dia, né? A gente fica preocupado. O clamor desses moradores é para que a falta do acesso seguro não cause mais acidentes. Há cerca de um ano, uma criança caiu aqui da pinguela e se afogou nas águas do Igarapé. Ela morreu. Há um mês, uma pessoa idosa se desequilibrou e caiu aqui de cima. Graças a Deus, foi socorrida com vida pelo SAMU. A Ágata, que está grávida, foi uma das vítimas do descaso. Foi aqui, estava as tábuas tudo soltas e tudo cheio d'água, realmente ninguém dá de ver. Eu gostaria que eles olhassem para a gente mais um pouco. Todo dia eu vou deixar, vou deixar e vou buscar meu menino no colégio. Agora eu estou grávida, eu tenho medo até de passar quando o bucho estiver maior. Principalmente ali que balança tudo. Não tem como a gente estar atravessando para lá e para cá com essa ponte realmente desse jeito. Segundo informações, a pinguela, ou ponte sobre o Igarapé Judia, foi construída pelos próprios moradores há quatro anos. De acordo com eles, o único acesso que existia era um ramal em péssimas condições e que até hoje é difícil de transitar. Desde então, eles aguardam do poder público providências. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.